É a quinta grande ação da Central de Fiscalização da Covid-19 da Prefeitura de Goiânia. Desta vez, os fiscais visitam estabelecimentos do centro da cidade. São 47 casos da doença notificados na região até agora. Mas o que preocupa mesmo é a quantidade de pessoas que circulam por aqui todo dia. A região comercial ainda forte, né? E a gente sente que precisa dar uma olhada, verificar cada estabelecimento para ver se ele está cumprindo tanto o decreto estadual como o decreto municipal que fala do escalonamento de horário. A Força-Tarefa reúne vários órgãos de fiscalização. Além da vigilância sanitária, a Secretaria de Planejamento, os fiscais da Secretaria de Planejamento, os fiscais ambientais que são da AMA, a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, o SMT. Então é uma grande ação realmente, aproximadamente 120, 130 pessoas envolvidas nessa ação. Os fiscais ainda realizam o trabalho de conscientização. Mas para quem insiste em fazer errado, tem multa, que pode variar de mínima de 4.700 reais e máxima de até 75 mil reais em caso de maior gravidade ou reincidência. Descumpriu o escalonamento ou o decreto estadual que fala dos protocolos de segurança, a multa é a mesma. É por estar propiciando a disseminação de uma doença infecciosa. O dono do quiosque de lanches recebeu o aviso. Não pode deixar o cliente consumir nada no local. Se persistir no erro, pode ser multado. Para denunciar aglomerações ou funcionamento inadequado de comércios, existe um aplicativo, o Prefeitura 24 Horas. Para instalar é muito fácil. Basta a pessoa com qualquer celular baixar o aplicativo com esse nome, Prefeitura 24 Horas, e depois de instalado o aplicativo, a pessoa vai perceber que existem 14 opções, que é um canal de comunicação com a Prefeitura. Então 14 serviços para poder se comunicar com a Prefeitura. O aplicativo mostrou que no mês de maio, a região sul da capital concentrou o maior número de casos de aglomeração de pessoas. Dos 5.125 registros de denúncias, 1.386 foram na região. A Secretaria divulgou também que, das 2.962 denúncias de estabelecimentos que estão abertos sem permissão, 726 estão na região sul e 569 na região central da capital. Esse é um indício muito claro de que, se tivermos mais aglomerações, aumentaremos os casos da doença. E se conseguimos fazer isolamento social, também conseguiremos combater a doença e diminuir os casos de Covid-19 na cidade.